Hoje é o dia que você estava esperando em sua vida Hoje é o dia que você estava esperando em sua vida Hoje é o dia que você estava esperando em sua vida Hoje é o dia que você estava esperando em sua vida Hoje é o dia que você estava esperando em sua vida Hoje é o dia que você estava esperando em sua vida Tô coroada, vingada, romeira É que você, o que perdeu a minha canção da rainha E aí, hoje em dia Eu vou levar a minha canção Eu vou levar a minha canção Eu vou levar a minha canção E aí, hoje em dia Eu vou levar a minha canção E a boca é louco Que amava-se a mão Mas é o meu Eu vou levar a minha canção Hoje em dia Eu vou levar a minha canção Hoje em dia Eu vou levar a minha canção 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 Me dizia que você não queria que você estava andando que eu tenha tanto e eu não não so ثam Ele já pegou A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL